Eu falo o seguinte, aquele que tem os meus mandamentos, aquele que conhece os meus mandamentos, sempre fala em mandamento, né? Desde o primeiro dia, apesar do Novo Testamento e do Velho Testamento, como as pessoas caracterizam, sempre falam nos mandamentos. Então, aqueles que tem, aqueles que conhecem, tem o mandamento é conhecer. Eu tenho conhecimento, então é porque eu conheço algo. Eu tenho os mandamentos, então é porque eu conheço os mandamentos. E ele diz assim, aquele que tem os mandamentos e guarda, ou seja, obedece e coloca em prática, se você só guarda o que é importante para você. A regra é essa, a regra é a gente guardar aquilo que é útil, que é importante, que é especial. Tem as exceções? Tem. Tem pessoas que, devido a algum problema, algum distúrbio, elas guardam coisas innecessárias. Mas isso aí é pessoas que realmente não estão em plenas capacidades. Pessoas que têm até uma síndrome específica para diagnosticá-las. Pessoas que guardam aquilo que é inútil, que é lixo, que é reciclagem, não, que reciclagem se aproveita. Mas pessoas que guardam coisas que não são utilizáveis por ela. Mas a regra é que nós só guardamos aquilo que é importante, só guardamos aquilo que tem valor para nós. E quando Jesus disse que aquele que tem, aquele que conhece, aquele que guarda os mandamentos, que considera os mandamentos de Deus, a palavra de Deus importante, ao ponto de guardar e de colocar em prática, ele diz aqui, Mateus 14, 21. Este é o que me ama. Então aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, guarda esses mandamentos, ele é o que me ama, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E lá no Salmo 127 diz que Deus abençoa os amados enquanto ele dorme. Então quem são os amados? Aquele que guarda o mandamento, que tem o mandamento e o guarda. Então esse é o que ama o Senhor Jesus Cristo. E aquele que o ama será amado por meu Pai, Jesus falando. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Tem até um louvor que fala isso, né? Daqui a pouco eu vou louvar. Vou louvar porque chegou aqui incomodando. Eu vou louvar para ele sair, para ele bater em retirada. E se ele ficar, ele vai se converter. Então, gente, não basta você querer edificar as coisas. Você tem que querer edificar com Deus. Esse propósito é justamente para isso. Para nós realizarmos, conquistarmos com Deus na frente. E sem Deus, por mais que você levanta de madrugada cedinho e durma muito tarde, que você faça a hora extra, que você use o máximo da sua capacidade física e mental no intuito de conquistar alguma coisa, isso não vale nada. Salomão diz que isso é inútil. Aos amados de Deus, Deus dá, Deus concede as bênçãos enquanto nós dormimos. Agora, quem são esses amados? Quem são esses que Deus chama de amados? Em João 14, Jesus declara que aquele que tem os mandamentos dele guarda, ou seja, considera importante, e esses são aqueles que amam a Deus. E se alguém ama o Senhor Jesus Cristo, também será amado por ele. Será amado por Deus. Será os amados de Deus. Será aqueles que Deus vai abençoar enquanto eles estão dormindo. E Jesus disse assim, E eu, vou ler aqui para não falar com as palavras dele, é o que eu quero dizer. Esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei. Então, nós vamos ser amados e abençoados por Deus. Eu também o amarei e manifestarei a ele. Você sabe o que é Jesus se manifestar na sua vida, meu amigo? Você sabe o que é Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, se manifestar nas nossas vidas? É sinônimo de paz, de alegria, de prosperidade, de bênçãos, de saúde. Você já ouviu ou já presenciou em algum templo, quando o diabo se manifesta na vida de uma pessoa? Eu uma vez estava no ministério e estava tendo a oração da libertação. É aquela que é usada ali um dia, que é escolhida um dia, onde pessoas que passam por problemas muito grandes vão ali buscando a libertação. E na imposição de mãos, durante a oração, é dada ali a ordem para o diabo sair. Ele se manifesta muitas vezes aos gritos, jogando a pessoa para o chão. Se o pastor ou o breiro que estiver ali presente não tiver cuidado, a pessoa pode até se machucar durante ali aquele ato de expulsar o demônio. A palavra é exorcizar. Então, se o diabo, quando ele se manifesta, ele causa uma situação, muitas vezes, de vergonha, de tormento, de agonia, de desespero, de escassez, de tanta dificuldade na vida da pessoa, quando Jesus se manifesta na vida da pessoa, é sinônimo de bênção, é sinônimo de paz, de refrigério, é sinônimo de alegria, é sinônimo de contentamento, de satisfação. Independente da situação, meu irmão, se Jesus se manifestar na sua vida, e é isso que nós estamos buscando, a manifestação do Senhor Jesus, nas nossas vidas, as bênçãos nas nossas vidas, as quebras de maldição, a solução de causas difíceis, a realização de milagres extraordinários, então nós vamos ter sucesso, porque é isso que eu estou buscando aqui junto com vocês.